Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o complemento Fuzz Lookup. Esse complemento é utilizado para fazer correspondências não exatas entre colunas com valores semelhantes no Excel. Hoje, para fazer joins entre tabelas do Excel, você pode utilizar o PROC V ou PROC H. Então, quando você não tem uma fonte de dados que os valores são iguais, existe certa dificuldade para fazer essas combinações. Então, para isso, existe o complemento Fuzz Lookup, para fazer joins entre tabelas com valores que não são exatos. Esse complemento é interessante porque você pode controlar o grau de similaridade entre os valores e definir o percentual que você quer buscar. Bom, acho que uma demonstração ficaria mais claro com o funcionamento desse complemento. Eu vou abrir aqui uma planilha. Essa planilha possui uma tabela com algumas companhias, nomes de companhias. E eu quero fazer a correspondência desses valores de companhias com uma tabela que existe vários registros com nomes de companhias também, que será a coluna usada para fazer essa combinação. Mas as companhias possuem um nome relativamente diferente da minha tabela de origem. Por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola em maiúsculo, sem espaço, com um nome só. Nessa minha tabela SP500, eu vou encontrar a Coca-Cola, mas eu vou encontrá-la com um nome diferente. E o algoritmo vai fazer com que eu possa fazer esse join, mesmo com um nome diferente, simplesmente utilizando a similaridade. Vamos lá. Tenho aqui Coca-Cola Enterprise Inc. Você vê que esse registro possui correspondência com esse registro, porém o nome não é igual. E na forma antiga seria impossível fazer esse join. Então, Coca-Cola com Coca-Cola. E além disso, existe outra Coca-Cola, outro registro dessa empresa. Se chama The Coca-Cola Company. Então, The Coca-Cola Company e Coca-Cola Inc. São dois registros que, teoricamente, possuem uma correspondência com a Coca-Cola. Porém, os nomes das companhias estão diferentes. Nem por isso você não consegue fazer a correspondência. O complemento Fuzz Lookup te ajuda a fazer isso. Então, eu vou posicionar aqui o mouse em uma planilha em branco. Vou acionar o complemento que é instalado a partir do download gratuito desse complemento no site da Microsoft. Então, você faz o download, instala, ele já vai se transformar em uma aba do seu Excel. Clicando nessa aba e no botão que tem dentro dela, você vai escolher qual é a tabela, que vai ser a tabela do lado esquerdo do join. E qual vai ser a tabela do lado direito do join. Então, eu vou fazer o join da tabela portfólio com a tabela SP500. Usando a coluna Company. Que possui valores diferentes, mas existe certo grau de similaridade. O próximo passo é você decidir quais são as colunas que vão ser apresentadas como resultado desse join. Então, eu vou colocar aqui o nome da companhia, o valor que vem lá na tabela portfólio. Vou colocar o nome da companhia que vem da tabela SP500, para a gente conseguir identificar o grau de similaridade. Vou retornar o preço, que é um valor que está na tabela SP500. Ou seja, provando que esse join funcionou, eu estou retornando o valor correspondente da tabela SP500 na coluna Price. E também uma coluna calculada pelo próprio algoritmo, que é a coluna Similarity. Que vai mostrar o percentual de similaridade entre as duas colunas usadas no join. Bom, vou posicionar aqui o ponteiro do mouse para mostrar o resultado e clicar em Go. Mas antes disso, definir qual o número de correspondências que eu quero que apresente. E o grau de similaridade. Então, para começar, vou botar o grau de similaridade um pouquinho acima de 52%. E vou regular esse grau de similaridade e executar o algoritmo. Bom, fez a busca e identificou que Amazon com inc.stk é igual a Amazon.com.inq. Então, os nomes são diferentes, mas existe um percentual de correspondência de 94% entre os dois nomes. E por isso, mesmo com essa diferença, o join funciona e o retorno da coluna Price é apresentado. Mesma coisa acontece para a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola mostra aqui, The Coca-Cola Company, com 83% de correspondência. Porém, existem outros resultados da tabela SP500 que também possuem certo grau de similaridade com o valor da tabela Portfólio. Que foi o caso que eu mostrei da Coca-Cola Company e da Coca-Cola Inc. Então, vamos fazer um ajuste no nosso algoritmo. Vamos falar que eu quero trazer duas correspondências, pelo menos. E vamos abaixar um pouco esse controle de similaridade para trazer correspondências um pouco menos exatas. Então, vou botar aqui. 35% de similaridade já me retorna um valor. Clicar em Go e você vai ver que alguns valores a mais são apresentados. Mas, tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre a similaridade corresponde à realidade dos fatos. Como você pode ver, eu vou ordenar essa tabela pela coluna Similarity. E a gente vai ver que nem sempre as correspondências são exatas quando o percentual de similaridade é muito baixo. Então, você vai ver que até 82% o algoritmo funcionou. Abaixo de 82% já... Não, desculpa. Até 81% o algoritmo funcionou. Até 79%... Até 68% o algoritmo funcionou. Abaixo de 78% as correspondências já não são tão exatas assim. Então, você vê que Autodesk combina, mesmo com valores diferentes. Dr. D. Piper também. A TIT também, mesmo com nome totalmente diferente, funcionou. Por quê? Se eu abaixo muito o grau de similaridade, os resultados são apresentados, porém, com um certo grau de erro. Então, essa régua, esse termômetro, pode ser ajustado a qualquer momento. E facilita muito a sua pesquisa no momento de fazer a integração dos dados, de fontes e dados diferentes. Então, quando você quiser fazer um JOI entre colunas de tabelas que vieram de sistemas diferentes, de fontes e dados diferentes, você pode utilizar o complemento Fuzz Lookup para te ajudar nessa tarefa. Bom, espero que tenha ficado claro a utilização do componente. e até o próximo vídeo. Obrigado.